Ó Fátima, nós temos aqui alguns exemplos, porque eu tenho que vestir qualquer coisa agora pós-play, que precisava de tua opinião, de expert. Tem aqui a Fátima Lopes, malta, isto é inevitável. Temos alguns exemplos de vestidos e a ideia é, tens cinco segundos para dizer se usavas ou rasgavas. Usavas ou rasgavas. A Fátima Lopes é uma mulher decididíssima. Mas eu não gosto de fazer essas coisas, sobretudo, são portugueses ou estrangeiros? Não sei, temos que ver. Ai, ops. Então vamos lá. 3, 2, 1, Fátima Lopes, usavas ou rasgavas? Rasgavas. Conseguimos ver essas imagens aqui? Mas se calhar há 20 anos atrás usava. Podes querer. Há 20 anos atrás eu usava, agora rasgava. Próximo. Usavas ou rasgavas? Ah, rasgava. Não estou a ver com isto. Próximo. Usavas ou rasgavas? Quem é esta pessoa? Nem sei. Ai, é Jennifer Lopez. Depende da ocasião. Sei o quê, para ir ao pão, não é? Para estarem... Pois, se calhar... Se calhar... Próximo. Ai... Ela está a ver quem é para não dizer rasgava, mas as chamava a ver quem é. Não dava, não é? Não dava. Pronto, rasgava. Próximo. Olha, isto é giro. Eu é que não tenho rabo para isto. Acho que já fiz uma coisa parecida com isto há muitos anos atrás. Para cá também tenho ideia de si, tem-se os teus trazes. Tenho ideia muito parecida. Aquela assim que eu... Próximo. Agora se calhar não usava. Usavas ou rasgavas? Ah... Se calhar podia usar. Vou levar os miúdos à escola, não é? Ah... Usava. Próximo. Olha, isto também foi polémico. Este não usava de todo. Nada feito. Próximo. Olha. Uau. Isto é espet... Isto sou eu. Não sei, não me deram... Não me fizeram a cara para não se ver que era eu. Mas sou eu. Usavas ou rasgavas? Forrava. Muito bom. Próximo. Muito bom. Muito bom. Usavas ou rasgavas? Nem uma coisa nem outra. Muito bem. Muito politicamente correta. Próximo. Isto é o dress da vagina. Usavas ou rasgavas? Não usavas. Não usavas, não esquece. Próximo. Usavas ou rasgavas? O que é que tu achas? Nada de todo. Próximo. Esta sou eu. Usavas ou rasgavas? Nem consigo perceber o que é. Próximo. Olha. É um vestido de cisne. Ah, já me lembro. Tenho ideia disso. É a Biorc. Também não. Próximo. O último. Senhoras e senhores, isto é simpatia em televisão. Fátima Lopes, uma salvação. Maravilhosa.